No tag de volta aí galera, dessa vez vamos estar falando aí algumas notícias e também comentando alguns pontos que o Romildo disse na entrevista de ontem quando ele falou com o Rec, Luiz Carlos Rec, um jornalista que tem um programa aqui no sul chamado Cadeira Cativa e o Romildo ontem deu uma entrevista e falou sobre alguns pontos, alguns assuntos e eu vou falar sobre alguns deles aqui pra vocês que não assistiram. E também vou falar sobre a renovação de Renato Portaluppi. Galera, antes também de começar o vídeo quero mostrar pra vocês aqui um pouco do futebolteangame.com, vocês acessando o link que tá na descrição vocês já vão ganhar 200 pontos de energia pra jogar esse jogo que eu vou estar aqui abrindo pra vocês. Vocês estão vendo que eu posso evoluir o meu jogador, posso criar ou entrar em times, montar um time pra jogar campeonatos e tudo mais. Esse aqui seria o meu jogador, vocês podem ver ali que tem o meião, a chuteira, a camisa, cada um dá um tipo de pontuação e quando eu vou conseguindo juntar dinheiro, pontuação, eu posso estar comprando e equipando ainda mais e podendo ir entrando em outros times e também aqui alcançando os objetivos conforme vocês estão vendo aqui na tela. Então tem diversos objetivos pra ser alcançado, tem a cidade, mano, tem muita coisa pra fazer. Faça uma tarefa pra receber euros que forneçam aí no seu treinamento. Posso ir numa loja aqui, posso comprar coisas, tem muita coisa que a gente pode fazer, velho. Então, mano, o jogo é muito completo e em breve vai estar saindo uma liga muito top aí. Então, cara, confere aí, o link tá na descrição, tanto no celular como no PC você consegue entrar e jogar, beleza? Galera, então vamos falar aí sobre algumas informações. Primeiramente sobre o Renato Portalupe. Renato, então, renovou com o Grêmio, na verdade foi uma prorrogação do seu contrato até o final da temporada. O seu contrato iria até dezembro, que era, né, o final da temporada antes da pandemia. Porém, conforme veio a pandemia, veio a parada do futebol, aconteceu dos campeonatos terminarem e tudo lá em fevereiro. Então, o seu contrato vai até fevereiro, galera, vai até fevereiro. Foi prorrogado por uma brecha aí por conta dessa pandemia, dessa parada que aconteceu. Lembrando que ainda não foi confirmada a permanência dele após a temporada. Então, a gente segue aí esperando o que vai acontecer, se vai ter uma prorrogação do contrato, uma renovação após essa temporada ou se ele vai estar indo embora, o que eu acho que não vai acontecer, tá, gurizada? Eu acho que vai ser renovado por mais tempo ainda, pelo menos por mais uma temporada ou meio ano, no mínimo. Porque o Romildo ontem, na entrevista no Cadeira Cativa, ele falou bastante aí sobre algumas coisas e foi perguntado sobre o Renato e ele elogiou muito o Renato, mais uma vez. Disse que ele é um treinador espetacular, que é um treinador que ele gosta muito de trabalhar, muito de ter no Grêmio. Então, a princípio, é um treinador que vai continuar aí no Grêmio por mais algum tempo, tá? E, além disso, ele falou também sobre o Grêmio em São Paulo, ele disse que o São Paulo deve ir para o Grêmio e que, na verdade, ele deve pelo roubo, pelo assalto que houve no jogo pelo Brasileirão e que, agora, na Copa do Brasil, eles devem isso ao Grêmio. Então, o Grêmio vai pagar, ou melhor, o São Paulo vai ter que pagar, no caso, no campo, né, por conta desse roubo que houve. Então, o Grêmio, cara, o Grêmio vai cobrar no futebol isso, galera. O Grêmio vai cobrar no futebol e esperamos que o Grêmio passe, de fato, né? O Renato também... O Renato, não. O Romildo também falou sobre algumas negociações do Grêmio. Falou sobre Pedro Aquino, que teve alguma conversa com o representante e tudo mais, mas não é o nome aí para o Grêmio agora, nem para a próxima temporada. Ainda não tem nada certo. Falou sobre a saída do PP e sobre a saída do Matheus Henrique. O Matheus Henrique havia recebido proposta de um clube italiano, ele não lembrou o nome no momento, mas teve um clube italiano que ofereceu para ele, sim, e eles conseguiram segurar o Matheus Henrique. Já o PP, como a gente sabe, o Porto estava em cima e voltaram a estar em cima agora. E o Romildo falou que ia ser após o final da temporada, porque até o final da temporada ele está no Grêmio. Não tem como... O PP falou que vai ficar no Grêmio, quer ficar até o final da temporada e tudo mais. Porém, o Romildo já disse que não vai ter o que fazer caso ele queira ir embora na próxima temporada. Não vai conseguir segurar ele. Eles vão tentar o máximo, mas vai ficar tudo aí nas mãos do empresário e do PP, né? Porque é muito dinheiro e também é a carreira do garoto. Então não vai ficar muito aí pela questão da negociação entre Porto e o empresário e o PP. Então o PP... O Porto vai vir com uma proposta, cara, vai vir com uma proposta em cima aí do PP. Uma proposta bem alta. O que eu acho que o PP não deveria ir para o Porto. Ele deveria esperar, de repente, para um outro time maior. O PP tem muito futebol para jogar num campeonato muito maior, cara, do que o campeonato português. Cá entre nós, né, o PP eu acho um jogador muito diferenciado e muito habilidoso. Que tem uma qualidade para estar indo em Barcelona, um Real Madrid da vida. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que vocês acham. Mas ele tem essa permanência no Grêmio até essa final de semana temporada e não sabemos o que pode acontecer depois disso. O PP é um ponto aí, é uma incógnita, digamos assim, no Grêmio, porque não sabemos o que pode acontecer de fato. E de acordo com o jornal português A Bola, além de PP, o Porto vai tentar também o retorno do Hulk, que ele está lá no futebol chinês. Entretanto, a diretoria acredita em um acordo apenas dentro da realidade financeira do clube. Já que o grande investimento será o PP. Vai ser tudo no PP. E ainda, segundo o Diário, há uma possibilidade do clube tentar a contratação do atacante em julho de 2021. Mas a prioridade é conseguir levar o jogador o mais rápido possível. Então o PP pode estar indo, de repente, na metade de 2021. O que eu não acho impossível de acontecer, tá, gurizada? Então a gente pode estar se preparando pra isso. E sobre o Cavani foi perguntado também, mais uma vez, se ele ainda teria a possibilidade do Grêmio futuramente, quem sabe. E ele respondeu da mesma maneira. Se tiver dentro do projeto do Grêmio, dentro do projeto do Cavani, tudo dentro das legalidades, das vontades de ambos, ele pode estar, sim, assinando. Mas eu acho que já é com as passadas, acho que o Grêmio nunca vai contratar esse jogador, não. E vou mandar os salves aí, gurizada, pra vocês que responderam lá no último vídeo, lá da apresentação do Pinares, beleza? Salvezão pra todos vocês, então. Salve aí pro Paulo Lobo, pro Twitch S2, Alan Daniel, Bruno Bento, olha aí, mano. Salve, salve pros guris que moram no Amazonas. Valeu, irmão, tamo junto. Renan Souza, fumante de uma coisa vencida, Jean-Pierre, Eduard Zero HR, Sub Zero, Daniel Dionísio, Jean-Pierre, Sub Zero, Celso Ribeiro, L de Libertário, Dutra FF, Cláudio Rodrigues Cláudio, Loucos por Futebol, Kevin Vedovato, PMKN Zim, Guilherme Aguiar, Raposinha Gacha, Fúria da Noite, Luiz Eduardo Nascimento, Emily Menezes, mais beneficiado pela Mamãe CBF. Gu N9, Richard Menezes, e também o Carlos Eduardo. Então tamo junto, gurizada, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal se vocês não conhecerem o canal ainda, pra vocês não perderam nenhum outro vídeo, que eu trago bastante vídeo e com qualidade aqui pra vocês. Um forte abraço, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí